Fala galera, eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre as perguntas que vocês me fizeram sobre animações lá no meu Twitter. Você não me segue no Twitter? É uma pena. Enfim, eu recebi inesperadamente mais de 100 perguntas e eu escolhi as mais interessantes para responder aqui hoje. Tô um pouco estranho aqui porque eu não sei como é que ia gravar assim agora, eu tô tipo... Se o Buzz Lightyear acreditava ser um patrulheiro espacial, por que ele congelava sempre que aparecia um ser humano? Duas teorias. A primeira é que o Buzz, na verdade, imitava os outros brinquedos para poder seguir a cultura deles. Quando você entra numa civilização desconhecida, o melhor a se fazer é tentar se incluir no meio deles e não ser o diferentão. E a segunda possibilidade é que esse congelamento, na verdade, é um sistema automático dos brinquedos. Tipo assim, quando um ser humano aparece, o brinquedo automaticamente vira estátua. Alguns brinquedos mais velhos, tipo o Woody, eles têm um controle total desse congelamento. Eles podem congelar e descongelar quando eles quiserem. Mas como o Buzz Lightyear era um brinquedo novo naquela época, ele não tinha esse controle, então ele congelava mesmo sem querer. Obviamente que depois de um tempo ele conseguiu controlar isso melhor. Enfim, essas são as duas teorias, qual você vai acreditar, aí já é contigo. Gabriel Cardoso. Por que alguns personagens de Toy Story falam e outros não? Eu acho que isso depende da faixa etária do brinquedo. Se ele é feito para bebês, então ele não vai ser capaz de falar. Os brinquedos se alimentam do amor das crianças. Uma criança de dois anos de idade não tem amor, ele só tem ódio e destruição pelos brinquedos. Então é por isso que o brinquedo de uma criança mais velha é muito mais desenvolvido. Ele consegue falar e fazer um monte de coisa porque ele recebe muito mais amor. Por que a Boo de Monstros S.A. continua procurando o Sully se no final do primeiro filme eles se reencontraram? Então, ela está se referindo à teoria da Pixar que a Boo ficava procurando o Sully viajando no tempo que nem uma louca. E muitas, muitas pessoas me fizeram essa mesma pergunta no vídeo sobre a teoria da Pixar. Só que a resposta, mais uma vez, eu pensei que fosse simples, mas na verdade muitas pessoas ficaram com dúvida. Então eu aproveitei a pergunta dela e vou responder aqui pra vocês. No final do filme de Monstros S.A., o Mike reconstrói a porta da Boo pro Sully encontrar com ela mais uma vez. Boo? Gatinho! O que muitas pessoas não entenderam é que aquela ali era a última vez que ele ia encontrar com a Boo. Ele ia falar com ela de um modo mais particular e acabou. Ele não ia viver com a Boo pra sempre. As leis dos monstros e as leis dos seres humanos não se combinam. Em lugar nenhum do mundo, um monstro ia conseguir viver com uma menininha sem dar alguma besteira. Então essa foi realmente a última vez. Aquele finalzinho do filme foi a última vez que os dois se encontraram. Ou talvez a Boo realmente possa ser a velhinha do Valente, mas ela só está viajando no tempo de brincadeira. Porque quem não queria viajar no tempo só por esporte? Felipe e André. Por que o Síndrome não perseguiu o gelado durante seu genocínio contra os heróis no filme Os Incríveis? Na verdade, segundo o computador do Síndrome, depois da morte do Sr. Incrível, o gelado já estava marcado pra morrer. O Síndrome localizou o gelado junto com o Sr. Incrível, só que ele preferiu chamar um de cada vez pra não correr risco de ele ser derrotado. Agora, se o Sr. Incrível tivesse morrido, com certeza o gelado ia ser o próximo e ele ia morrer também. Porque, velho, o Sr. Incrível é o Sr. Incrível. Thaís Fagundes. Por que no primeiro Era do Gelo aparecem humanos e depois eles não aparecem mais? Bom, obviamente o universo ali da Era do Gelo é bem diferente do nosso. Então, pelo visto, pelo contexto de todos os filmes, os seres humanos não conseguiram sobreviver à Era do Gelo e acabaram sendo extintos. Nesse universo, os seres humanos não existem mais. Pelo menos é o que dá pra concluir assistindo os filmes. Na verdade, a gente só fala isso porque, misteriosamente, eles não aparecem mais depois do primeiro filme. Mas tomara que eu esteja errado, porque eu quero assistir um filme daquele menininho reencontrando seus amigos. Carlos Saldanha. Criador da Era do Gelo. Brasileiro. Você tá vendo esse vídeo que eu sei? Mentira, não tá. Mas, por favor, faça um filme desse reencontro. Todo mundo quer. Todo mundo. Bruna Freitas. Por que na animação Dinossauro, alguns dinossauros falam e outros, como o Carnotauro, não? Eles fizeram isso pra você não ter o mínimo de simpatia pelos Carnotauros. Eles queriam que a gente enxergasse realmente um monstro, um animal completamente destrutivo e que tem que dar muito medo. Talvez se eles falassem, mesmo com uma voz de vilão, a gente não teria tanto medo quanto a gente tinha quando era pequeno. Tenho certeza que se você viu esse filme, você tinha muito medo dos Carnotauro. Luigi Bass. Ou Luigi Bass. Qual é o pior filme de animação, na sua opinião? Os Carrinhos. Velho, pra você ter uma noção. Esse filme é uma cópia de Carros. É uma cópia descarada do filme Carros da Pixar. Só que, tipo, muito mal feita. Eu acho que, inclusive, essa animação é brasileira. Olha isso. Além da animação ser horrível, é tipo assim, é muito ruim mesmo. Ainda tem vários personagens iguais. Iguais aos Carros. Não tô falando iguais, não é só de aparência, não. Eles têm personalidades idênticas ao filme dos Carros. Só que os nomes dos personagens são trocados. Tipo, tem uma Kombi chamada Combo. Sim, tem uma Kombi chamada Combo. Combo! Esse personagem claramente é uma cópia do Mate. Ele tem o mesmo sotaque que ele. Cara, ai, eu não perco esse jogo por nada. E o protagonista é um carro descolado chamado Tony Tunado. Tony Tunado. Todos os personagens do filme Carros você vai encontrar aqui com um nome bizarro. E quando eu era pequeno, eu era tão burro que eu achava que esse filme era uma continuação bizarra do primeiro filme do Carros. Vitor Eduardo. Por que o pessoal critica tanto o filme Carros, mesmo sendo um filme bom? As pessoas que não gostam de Carros têm grandes chances de serem fãs do filme Os Carrinhos. Então, deixa quieto. Big Stoppa. Pateta e Pluto são ambos cachorros. Então, por que o Pateta consegue falar e o Pluto não? Esse é um dos maiores mistérios da humanidade. Mas, assim, esse universo do Mickey, do Donald, do Pateta, da Minnie, do... Chico e Teco. Esse universo funciona de uma forma diferente. Tem os animais que são antropomórficos, ou seja, que têm aspectos de seres humanos. E tem os animais normais, que são normais. O Pateta, por exemplo, é um cachorro, só que antropomórfico. E o Pluto é um cachorro normal. Aí você pergunta, então por que não colocar seres humanos, se você tem animais e animais que agem como humanos? Bom, na verdade, ninguém realmente sabe ao certo por que que essa bizarrice acontece no universo do Mickey. Mas, algumas pessoas dizem que é porque o Walt Disney não queria ficar ouvindo discussões racistas sobre as animações dele. Tipo assim, ele não queria dar cores aos seus personagens. Ele não queria que o Mickey fosse branco, ou que o Pateta fosse negro, ou que, sei lá, Minnie fosse japonesa. Ele queria deixar um universo só dele. E aí, pra evitar esse tipo de coisa, ele foi lá e criou um universo só dele, com animais que agem como seres humanos e animais comuns. Pelo menos é o que dizem por aí. Sim, isso é mostrado em diversos momentos do filme. O personagem Medo, por exemplo, sempre fica feliz quando a Riley está segura. Nojinho sente medo quando as crianças olham a Riley começar a chorar. Raiva fica feliz quando descobre que ele pode falar palavrão. Tristeza fica feliz quando se sente útil pela primeira vez no final do filme. E Alegria fica triste quando ela vê as memórias da Riley desaparecerem. Ou seja, todas as emoções do filme sentem outros tipos de emoções além da sua emoção principal. E isso seguindo a regra do filme quer dizer que cada emoção do filme tem mais 5 emoções dentro da cabeça delas. E essas 5 emoções dentro da cabeça das emoções também tem mais 5 emoções dentro da cabeça delas. E essas 5 emoções dentro da cabeça dessas 5 emoções tem mais 5 emoções dentro da cabeça dessas 5 emoções. E por aí vai. Escreve aqui nos comentários se você compreendeu alguma coisa que eu falei agora E se você quiser participar desse quadro futuramente Basta você me seguir no Twitter, não vai quebrar sua mão e é de graça Só me segue lá É por lá que eu vou te avisar quando eu vou fazer o próximo Imaginago Responde E bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Não se esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat Pra gente se ver fora do YouTube também E valeu! E valeu!